O objetivo principal é matar todo mundo! Opa, já tô armado! Achei! Ah, não tem arma! Tem arma! Achei! Eu compri 700 já! 2.800! 2.400 aqui! Mano, eu tô suando! Final de partida! Aqui gente! Chegando! Seguindo! Cadê a caveira? Aqui do nosso lado! Seguindo! Olha lá! Um! Só marca! Vamos avançar! Vamos bater record de kill! Quero record de kill! Não, não tô vendo ninguém! Tem que bater mal, não tô vendo ninguém! Já saiu o spot! Opa! Três! São três! Ali, marquei! São três! Temos que matar os três! Três killzinhas pro pai! Olha lá, já vi um! Ele foi pra esquerda! Ele também tomou na cara! Derrubei! Derrubei o da esquerda! Eu tô chegando pela direita! Ele passou aqui na esquerda! Ele passou aqui na esquerda! Saiu o shield! Saiu o shield! Saiu o shield! Caiu do seu lado! Tô falando, caramba! Tô falando, caramba! É pro play! É Brasil! Eu quero o peta mundial! Eu quero o peta mundial, porra! O time agora tá como, fi! Respeta a história, fi! Vixe, achei um cara aqui! Da casinha! Eu sou o marcador do... Seguindo! Não ataca, não ataca! Calma! Marca, marca! Tava escondido olhando! Casinha? Qual casinha? Essa daqui! Marquei aqui, ó! Marca, marca de novo! Seguindo! Marquei! Aqui! Calma, calma! Não entra em choque, não! Todo mundo junto! Fazer rotação pela direita, é isso! Deixa eu fazer o terminal! Tô dizendo o que eu vi! Tá vendo? Ele correu pra cá! Lá na janela! Na outra janelinha! Clarão lançado! Meio, fora com ativo! Vai, vai, vai! Vai desaparecer, toma! Tá fudido! Dei duas nele! Clarão lá! Vai! Cobreu, cobreu, cobreu! Cogreu! 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 Caralho! Cogreu! Vou lutar na cadeia aqui! Tá preso, bandido? Cogreu! Cogreu! Vai lá, Castela! A gente vai te reviver aqui! Tenta, tenta sobreviver! Tenta ganhar o X1 aí! Tenta ganhar o X1 aí! Vai com o dinheiro! Tá tranquilo! Tá meck! Caraca! Deu uma supressão pro Castela rushar! O Castela rushou! Embucetou! E eu ainda fechei os caras! O seu aliado foi liberado para a remobilização! Nossa! Não é possível que ele ganhou! Volta aí! Volta aqui! Volta aqui! Pega o loot! Caio mais mesmo! Caio mais mesmo! Tá atirando em quem? Pra quebrar o vidro! Nossa! Desbloqueei um monte de coisa! Boa! Caramba! Vamos que vamos! Estamos no hit! Eu quero recorde mundial aqui de kill! Eu quero recorde mundial aqui de kill! Que ideia! Quero recorde mundial! Estamos esquentados! Estamos esquentados! Não! Não tem que ver! Eu já cheguei aqui! Derrubei um! Depois eu fiz aquele drop shot! Crel! 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 Se eu roubaro meu tio! As 8 horas de live na Nimo! Acho que funcionou! Porra! Para chegar no YouTube quente! Tá ligado! Tem que chegar no YouTube desse jeito! Eu vou começar a fazer 8 horas de live todo dia na Nimo! Antes de abrir meu YouTube! Caraca! Vocês estavam lá na Nimo antes de virem para cá? Estava! Tá no crack! Caraca! Caraca! 8 horas de jogo! Hoje foi o dia todo! Virem jogando! Vamos lá! Ele me mandou mensagem de manhã! Eu tava dormindo! Ele já tava jogando! Caraca! Você tá no crack mesmo! Agora eu vi! Bora! 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 Bora comprar bagulho de... De reviver! Calma a gente! 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 Eu não tenho esse jogo! Sério! Nenhum pau! Perfeito! A caixa tá aqui! Tu quer dinheiro pra comprar a seringa? Eu não tenho! Eu não tenho! Eu vou comprar aqui pra tu! Espera aí! Não! Dá pra ganhar dinheiro! Toma! Não! 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 A gente tá procurando tudo! Deixa eu ver! Vai comprar aqui o negócio Cavernino! Dá ai! Dá pros dois! Dá pra ele também! Aí! Peguei! Quer mais? Não! Pera ai! Marquei! Marquei! Os quad inteiros aqui! Mas não atira! Ouviu? Não! Tô vendo! Nossa! Você não tá vendo! Eu tô de thermal! Tô vendo! Muito longe! Eu vejo muito longe dessa mira! Eles estão tocando tiro lá, quer ir? Eles estão muito voando Vamos, vamos, vamos Eu quero repartir de kill Bora lá que a gente agora tá confiante Vixe, esquerda também, viu? É, esquerda também Eu tenho que desbloquear o fente alongado da minha M4 Muito tiro, velho, aqui na frente Minha munição tá indo muito embora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Lembra que você tem o reviver sozinho, hein? Vai ficar aí no chão, pega a cover e revive Eu não tenho não, mano Você precisa pegar a cover, precisa pegar a cover Aqui, cabelo Bora, bora, bora Ele entra nas paredes Não atirem, galera Vai passar aqui por baixo? Vou por baixo Já chegamos, marcando nova zona segura Ai E aí, caveirinho Eles estão indo, eles estão indo pra... Passeio fora É, vamos pegar estudo costas Passeio Atenção Agora Passeio Atenção Passeio Atenção Onde? 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 Vou salvar a caverinha O caverão já morreu já Já morri, esquece Derrubei dois aqui, volta caverna Vou te comprar aqui se você não conseguir Vou esperar Eu pensei que era um, eu pulei e tinha três Tinha três velho, eu derrubei dois Ah, então os caras estão cá Vocês já viram, né? Que aqui é ponto de... Vamos lá, ponto de draga Mandando pra casa Vai voltar caveira? Ela se movendo Caramba velho E onde? Volta caveira, que onde é que a gente está? Tem arma lá, tem arma lá Tem arma lá Não estamos todos aqui Regrupar na zona segura Recua, ca... Oh, costela Ah não, está comprando alguma coisa? Ah, beleza Comprei Tem um cara em cima do prédio aí Aí eu estou com a venda Voltou, caveira? Bora Essa aqui é nossa Duas seguidas pra ficar bonito Pra galera não falar que foi sorte Oh, munição pra cacete Cadê a minha arma? Aqui ó, tem uma M4 aqui Tá aí, não tem o luxe Tá aí, nem Munição Aqui ó, em todo lugar Aqui tem também ó Tamo jogando demais velho Ó Médica livre Esquece isso Mas vocês conseguem levar os caras, tá bom? Mas eu peguei... Eu mei eles pra caramba velho É que eles estavam tudo... Eu peguei eles tudo de lado velho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Granada Granada e flash Granada e flash não ocupa espaço Tem que catar Vê? Tem que catar Tô aqui, tô aqui Mano, ó Dois flash Cadê? Tem mais aí? Aqui, granada aqui ó Cada um pode levar duas granadas E dois flash Flash e você lança com a Q Ah, já tô com a granada A granada com a G A granada com a G A granada com a G Fiquei bem Bora Agora Peguei Vamo lá Mano, eu pulei Nem que eu pulei Eu fiz velho Eu fiz a sombrinha passar Aí quando tu gritou eu falei É eles mesmo Tô procurando ataque aéreo hein Deixa pro final ataque aéreo Ixi Carro chegando Marcando nova zona segura Olha, aqui na esquerda tem hein Tô vendo que é a Termal pra ver se eu beijar alguém Não vi ninguém Aqui mais ou menos por aqui pela... Olha lá, olha lá, olha lá Cheguendo Que carro Tá indo por lá, no trás da casa Vamo gente, tem que ir pra safe gente Safe tá longe Não é melhor franqueando pela esquerda Não tem gente aqui ó Não, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Bora por aqui mesmo, bora por aqui mesmo Beleza Vamo pra pegar a couve aqui ó Vou pegar essa agora Oi rapaziada, bem vindo Galera, meu ID tá em cima, tá bom? Todo mundo tá mandando solicitação Só fez dano Imagina ganhar uma segunda em seguida, velho Uma segunda em seguida Nossa, eu matei dois já, viu filho Segunda em seguida porque a gente tá prendendo mesmo Tô olhando até teu irmão, calma Meu Deus Mota Onde? Ah Eu me matei Ah Eu caí, eu caí Cadê o outro? É aqui, é aqui Não, matei um Vamos pra zona segura Arrima, me levanta Toda lá, eu me levanto Tira lá, eu me levanto Vai, o Minus caiu pra quê? Lá, eu vou me reanimar Não, não, eu tô aqui, não, não faz isso Tem mais um cara, eu faço o que? Você reanima, reanima, reanima Shield, caverna, shield Tinha cara na costa, cartela Caramba, não vai te puxar agora Não vai te puxar agora, velho Cadê o cara? Eu derrubei os caras, não ganhei a skill com ninguém Não tinha calma, eu ia reviver Eu ia reviver o cartela, o cara agora Tipo assim, cara, eu tava do seu lado Tinha morrido primeiro, você passou pra reviver o ministro que tinha acabado de morrer Cara, você tava no aberto, velho, o maluco tava tirando Ai, tomei na costa, lá em cima Onde? Ah, tô vendo, tá aqui em cima do morro Ele tá de sniper, ele vai tomar na cabeça Como é que o gajo vai passar aqui, velho? MÉDICO! Vai, 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 vai Bora, bora Eu não tô vendo ele, velho, vai embora, vai Vem, 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 caveiro, vem Aqui, aqui caveira, esquerda Quebrei, quebrei o shield, não dava pra esperar, mano Não tem como subir por aí, filho A luta acabou, a área tá limpa Bora, bora pegar de volta Aqui caveira, aqui Costa, caveira, costa Arte de armamento indo até você Vamos subir, esquece, vem pra casa Marquei Pega a casa, pega a casa Movendo a posição Não, não batei pra casa Peguei casa, tô safe Não, não batei não Botei shield Não, não batei Bora sair daqui, a gente tem que sair daqui Quase, jubei Jubei, jubei, jubei Matei, caiu direto Bora, bora, bora Onde, onde? Aqui, ó, marquei Bora, peraí Saiu Não vai ter que subir por aqui, por pedra Não vai ter que subir por as pedras E as costas, cara? E os caras que estavam aqui na direita Esquece ele, vem, vem pra aqui Vem pra aqui Cá, a gente vai morrer porque não dá pra subir, velho Segarra se aproximando Não tá nem, mano Cuidado que aí, ó Na negativa pode... É Pode aparecer alguém Caraca, eu não consigo subir essa porra Subimos Vou botar a termal Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente Eu tô botando a termal nas costas também Eu não sou bobo, não Olha o mesmo Beleza, vambora Aqui, cabelo Tem um monte de caça Vem de novo, Zé, bata Tomou de onde? Chato Lá, no mesmo lugar SE Na tua frente Passei, passei Sobe o ataque Eu não sei onde ele está Aqui, cabelo, aqui Já vi, já vi Derrubei um aqui No N, no N, no N Caiu Finalizei, caiu Mas bateu o outro Boa Vai por aí, vai por aí Tamo safe, tamo safe Não, não, vem pra mim Confia, confia Cadê? Tô contigo, vai Tem gás chegando Zona segura realocada Olha lá, lá embaixo Não, não, atira não Não, não, atira não Não, não, atira não Vem, vem Fui, fui Fui Nossa, a safe Tá trolando, velho A gente tem que avançar, caveira Tá trolando demais a safe, velho Vamos avançar, caveira Tem lugar pra comprar o... Não tem dinheiro pra comprar aí Quem viu? Cadê? Mas cadê? Fala aí Não tem Só na mensagem Vamos a casa Bora meter o pé Quanto que a gente vai? Lentaram ali, lembra? Saindo Vamos, vamos Vamos Tá se fechando Peraí, deixa eu dar uma olhada primeiro Termal Pinguei um Tem cima na montanha Corre, só corre Pura 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 Tem cima na montanha Tá rodeando Pura Ah, eu troquei a mira sem querer Tem um carro aqui Tem um carro aqui Tem um carro aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Eu vou longe Vai, 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 vai Calma, bora Calma, bora da puta Como é que eu volto a mira, caveira Como é que eu volto a mira, caveira Segura o shift Segura o shift Eu dirijo Engaja chegando Zona sem cura realocada Ah, trocou Olha onde é que eu tô, caveira A parada a gente viu que tem comenda aqui Bora, bora avançar, bora avançar Tem cara aí, tem cara aí Sim Movendo posição Tô vendo o thermal O círculo tá se fechando Será que tem X1? Não, né Tem não Não, pode silêncio agora, ministro Não, velho, mentira Só cinco, caveira Eu derrubei o cara que tava lá dentro Aí, ó Segundo andar Quanto, amigo? Cinco Fecha pra mim, fecha pra mim Fecha pra mim Fecha pra mim Ah, o círculo não existe Feche É, agora vai fechar tudo junto Ai, ô Eles tão tudo te marcando aí Deita, deita Ai, na tua frente Nossa Aí Só mais um Vai pro meio, caveira Não Aí, aí Aí, na esquerda Aí Ele tá aí, ele tá aí Vai, vai Ele vai sair daí Ele vai sair daí Aí Ah, não Caramba 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 Ele era pra ser bi-mundial Nossa, quase ganhou outra Nossa, velho Que mentira, mano Meu Deus, cara Que adrenalina da peste, velho Que mentira, velho Olha que raiva, mano Ah, eu não podia ter morrido ali, mano Tá silêncio Nossa, eu tô sem boleto Nossa, eu tô sem boleto Não, 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 não Não tem o que matar Entendeu, velho Tchau, tchau.